Quero te ofertar Mais saída é bom que esteja Se comparar com o rio Traz no seu coração Sou a terra e a terra Seu amigo Te envolvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei Não me importam as circunstâncias Só nem se assiste Aleluia Aleluia Traz no seu coração Traz no seu coração Traz no seu coração Pois traz no seu coração Traz no seu coração Mais saída é bom que esteja Se comparar com o rio Eu sou o meu coração 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 Amém. Amém.